Ah, o Lodibu já está aqui? Eu sei. Então, o que está esperando? Eu não quero ir para casa agora. Puta só sentada na voz. Você não pode nem ver o selfless, mas está gostosamente, tá? É bem acarxigante. Isso, estou bem... Bem inquieto. Ok, mas a matriz vai ficar muito branca se o senhor chega com esse tempo. O problema vai levar dentro dos minutos. O que acontece é andar de sua trase. Por uns 20 minutos, espera que não vai te matar. Não manda se preocupar de grata-se. Senão, chegamos machucados. Mas por que eu só quero ir para casa? Não, espera. Realmente está cansado de seus amigos, não é? É só linha do tempo. Estou sempre me entendo. Será que depois disso você vai resetar? Não. Não, nunca. Então, o que? Eu não estou cansado da minha escola. Estou cansado do teu nome. Se eu devo mudar uma live para trás. Eu vou estar quieto. Sempre aqui. Mas... Está quieto agora. Eu só preciso de 20 minutos. Mas eu posso fazer isso por mim? Foi. Tanto faz Muito obrigada